E aí, beleza? Eu sou o Velberães, tô aqui para conferir com vocês novidades de Tekken 8, revelação de Edgordo e também o filme de abertura do jogo que já foi revelado. Primeiro vídeo que eu tô gravando aqui depois das férias pra vocês. Espero que vocês tenham curtido a temporada uma fita por dia, né? Agora acabou. E enquanto eu tava fora descansando, cabelão aí, descansando um pouquinho a cabeça, aconteceram várias coisas, foram lançados alguns jogos também e alguns assuntos que eu não cobri, né? Porque eu tava de férias, pode ser que eu traga, né? Que eu comente um pouco aí pra vocês durante essa semana, tá? Então, se aconteceu alguma coisa neste último mês, que vocês queiram saber minha opinião, que vocês queiram que eu faça algum comentário, comente aí também que a gente traz depois, tá bom? Que eu separei de algumas pautas aí, tem algumas coisas interessantes. Inclusive esse aqui do Tekken, tá? Que a gente não vai falar só desse trailer de abertura. Rolou um monte de coisa aí com o jogo, né? Enquanto tava fora e a gente vai comentar tudo isso agora. Mas primeiro vamos lá ver o trailer de abertura de Tekken 8. Ó, começa com o passarinho da Jun. O passarinho da Jun aí voando. Uou, 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 uou. Nossa, eu tava achando que o passarinho de bico ali na busamba do Jin. A gente viu a abertura do jogo já em live, né? Que eles liberaram a DEMA, a gente conseguiu jogar os primeiros capítulos. E o jogo começa com a luta aí do Jin e o Kazuya tá massa. E essa música, né? Lembrando as aberturas lá de Playstation 1 e 2, né? Que eles faziam as aberturas cavalo assim pros jogos. Aí gostei, hein? Aí gostei. Se a música tiver mutada aí, porque deu um flag? Massa, massa, massa. Sejizão nervoso. Ah, cara, por mais aberturas de jogos assim, viu? Isso faz muita falta. Eu só preciso de minha conexão agora. Eu tenho certeza que está além do rio. Eu só preciso de minha conexão agora. E aí, Junzinha, só amor, só alegria. E aí, Junzinha. 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 Eu acho que é isso daí. Esse corte de cabelo que lembra o vilão do filme do Pantera Negra. Que é um cabelo bem estiloso. Ficou bem bacana. E hoje tá um monte de personagens de games usando este mesmo cabelo. O protagonista do Prince of Persia tá com esse cabelão. O Miles Morales no Spider-Man 2 tá com esse cabelão. Tem um monte de personagem aí que tá aparecendo com este exato corte de cabelo. Daí, teve o pessoal falando. Ah, mas mudaram do Edgord aí também. O Edgord tinha um corte de cabelo. Tinha um visual legal aí. O cabelo dele. Por que que mudaram, né? É moda. Basicamente, é moda, né? Tem... Cada época aí nos games, o pessoal encarna com estilo, né? De roupa ou de cabelo aí. Bota todo mundo uniformizado até aparecer outra moda. É basicamente isso. Mas, realmente, eu concordo que não precisava ter mudado, né? O Edgord aí. Ele já tinha um visual bacana que era bem característico do personagem. E bem representativo também para um personagem negro, né? E... Eu não achei necessidade de mudar o cabelo deles. Não sei. Minha opinião. Fico na guarda dos comentários de vocês aí. Falando o que que vocês acharam dessa mudança do cabelo do Edgordo. Eu acho que foi o que mais deu aí comentários. De resto, o design tá bem bacana. Que... Ainda tem, né? Esse daqui é o design básico dele. Lembrando que vai dar pra mudar o personagem, né? Tem várias skins pra você desbloquear no jogo mesmo. Deve ter, né? Pro Edgordo. Com certeza vai dar pra mudar isso daí durante o jogo. Mas... Eu espero, né? Que tenha. Mas essa daqui seria a skin padrão. E dá pra ver, né? Que tem aqui cores brasileiras, né? O verde, o amarelo. O detalhe de oncinha aqui no colete dele. Também ficou bem bacana. Eu curti bastante o visual dele. Só o cabelo que realmente, né? Eu achei que não precisava ter mudado o personagem, né? O cabelo dele anterior era bem bacana. Ele ficou meio que genérico, né? Pra hoje em dia, isso aqui tá meio genérico. Porque tá todo mundo usando esse cabelão aí. Minha opinião, eu fico na guarda com os comentários de vocês. Mas então, né? Que eu falei que tinha dado umas tretas aí por causa do Edgordo. Que o Harada, né? Ele foi muito criticado no Twitter. Porque, tipo, estavam revelando os personagens. Tequen e Edgordo não aparecia. Aí começou a aparecer, né? Primeiro foram os brasileiros mesmo. Que reclamaram muito que não tava aparecendo um personagem brasileiro. Entre as revelações do Tequen 8. E depois foram pessoas de outras nacionalidades também. Porque tanto o Ed quanto a Cris Monteiro. Que foi a capoeirista em alguns jogos de Tequen, né? Não estavam sendo revelados. Não ia ter nenhum representante da capoeira no jogo. Galera tava ficando meio pistola. E o Harada chegou a falar. Ah, não enche o saco. Que, tipo, eu coloco os personagens que eu quiser. Mais ou menos isso, né? E daí teve uma situação meio chata. Que alguém, né? Meio exacerbado. Chegou a fazer uma ameaça de morte pro Harada. Nas redes sociais. Disse que se não colocar o Edgordo. Vou passar o cano em você. Coisa assim, sabe? E eu não sei se ele comentou assim. Meio, tipo, levando na zoeira. Ou se realmente ele levou a sério. Eu sei que ele fez uma série de tweets, assim. É... Bem chateado com essa situação. Falando que até tinha ficado com medo. Né? Porque por mais que a internet o pessoal falava besteira, né? Assim... O cara... Ah, vai te matar se eu não colocar o Edgordo. A gente pode entender como hipérbole. Pode entender como um mimadão aí. Que... É... Não... Né? Tá enchendo só o saco lá no seu quarto. Mas... É meio assustador pra pessoa que recebe essa ameaça. Por mais que seja zoeira. Por mais que seja sei lá o que. Né? É meio assustador. Você abriu o computador. Abriu o celular lá. E vê assim. Ó... Se não fizer isso aqui eu vou te passar o cano. Né? É assustador. Então realmente ele ficou meio impactado. Por essa história aí. E... Eu tava achando já. Que ele não ia botar o Edgordo no jogo. Sabe? Por causa... Assim... Até pra não dizer que cedeu as pressões. Mas aí o Edgordo apareceu. Como ele tá aparecendo já bem cedo. Eu não acredito que ele... O Harada tenha colocado ele só por causa da pressão da galera. Eu imagino que ele já estava programado para ser um dos personagens de DLC. Sabe? Então eu não acho que foi só por causa da pressão. Mas o Harada também já teve, né? Foi criticado outras vezes por escolha de personagens. No Tekken 7. A galera começou a reclamar um monte por causa da personagem Luke Chloe. Que ela era bem otaquinha assim. Sabe? Bem wiabu. Que é aquelas... Que assim... Que tenta imitar japonês. Mas sem ser japonês. E o visual dela era super espalhafatoso. As poses também. E a galera dos Estados Unidos reclamou um monte por causa dela. Reclamou tanto que o Harada chegou a falar. Ó. Vocês não gostaram da personagem? Beleza. Na versão americana do jogo não vai ter ela. Ela vai aparecer só na versão asiática e na versão europeia. Acabou, velho. Ninguém vai ser que ela amou dela. E ela saiu. E todas as versões de Tekken 7 tinha a Luke Chloe. Acabou que o personagem foi muito bem aceito. Principalmente pelos asiáticos, né? Teve bastante gente que curtiu ela. Então teve essa parada chata com o Eddie Gordo. Mas não foi a primeira vez, né? Que teve algum episódio desse tipo aí com o Harada. E eu não sei se isso daí acontece, né? Com ele. Porque galera realmente, né? Tá em desacordo. Ou porque ele pega a pilha com isso, né? O Harada ele é bem ativo. Principalmente no Twitter. Às vezes ele responde nos comentários. E galera sabendo que, tipo, ele tá de olho, né? Nas opiniões deles e respondem. Pessoal, enche mais o saco ainda, sabe? É o que fala, né? Twitter é a casa do capeta. Minha mulher sempre fala isso. E o Harada acaba indo na onda disso, né? Desses comentários. Pode ser que acaba gerando mais hate. Em cima de alguns personagens específicos, né? E ele acaba ficando meio pistola. E a última que aconteceu nessa questão de design. Foi que eu peguei a conversa meio pela metade. Mas parece que teve alguns grupos que reclamaram da Julia e da Michelle. Que eram as personagens nativo-americanas da franquia Tekken. Dizendo que elas eram muito estereotipadas. A conversa começou assim e acabou descambando. Falando que os designers de personagens de Tekken eram racistas. Porque faziam personagens muito estereotipados. E também não tinham muitos representantes negros no jogo, né? Que tinham o Leroy e o Raven, né? Só num elenco de 32 personagens. Sobre essa parte, né? O Tekken, ele é um jogo que coloca uma mistura enorme de nacionalidades, né? E tenta ser bem representativo com cada nacionalidade também. Então, tipo, apesar de ter muito caucasiano, né? No jogo. E asiáticos também. Cada um de um país diferente. Representando uma cultura diferente. Isso daí que foi falado. Mas tá chegando mais gente, né? Agora é de gordo. Chegando aí pelas DLCs. Apesar que eu acho que um pouco desse lance aí do racismo. Foi o pessoal reclamando que não tinha é de gordo no jogo. Mas nessa questão dos nativo-americanos. O Harada fez um baita textão aqui, né? Olha lá. Textão. Textão. Aqui, textão. Beleza? Explicando um pouco sobre como que eram feitos os designs de personagens. Falando que a Michelle e a Julia são personagens lá do começo de Tekken. Uma foi de Tekken 1 e 2. A Michelle apareceu no Tekken 3. E naquela época os jogos eram desenvolvidos primeiro para o fliperama. Os arcades. E nos fliperamas eles tinham poucos segundos para fazer as pessoas serem convencidas a botar um dinheiro na máquina e jogar com algum personagem. Então os personagens eram sempre bem caricatas, bem esterotipados mesmo. Que era para a pessoa ver, ó, vou jogar com essa aqui que é uma indígena, né? Então gostei do design dela, vou entrar lá. Fora isso também tinha a limitação de polígonos dos personagens. Que naquela época eram poucos polígonos que eles tinham para trabalhar para fazer um bom design de personagem. Por isso tinha que ser coisa bem simples. Um personagem de Tekken 3 eu acho que tem menos polígono do que o nariz de um personagem do Tekken 8. Eles trabalhavam com pouquíssima coisa, com pouquíssima informação mesmo. Então essas limitações acabavam impactando no design de personagens. Hoje a gente vê os personagens, né, de tudo quanto é jogo, são cheios de detalhes, cheio de coisinha aqui ou outra ali. Mas antigamente na base dos pixels, dos poucos polígonos tal, os designs eram mais simples mesmo por limitações técnicas. Aí comentou isso que eu falei, né, que eles sempre se preocuparam em representar várias culturas, não só etnias, mas também nacionalidades diferentes. Mas pode acontecer, né, mudanças culturais com o tempo e o pessoal acaba reclamando de algum personagem que foi desenhado no passado. Ele citou aqui, por exemplo, né, que o, em tom de brincadeira, que o Paul Phoenix, ele usa um kimono de judô. Ele falou, né, pode ser que no futuro alguém reclame falando que o Paul Phoenix está fazendo apropriação cultural, porque ele não é japonês, mas está usando uma roupa, né, típica do Japão. Falou em tom de brincadeira, né, deixou claro isso aqui. Mas falou também, né, que o King, ele é um lutador mexicano de lucha libre, usa uma máscara de tigre. Ele falou, né, pode ser que no futuro alguém reclame do design do King também, falando que fazer um lutador de luta livre para representar o México é uma coisa muito estereotipada. Então ele, né, comentou isso daí, que pode ser que mudanças culturais aconteçam. Mesmo assim, ele fez, né, abriu para pergunta para a comunidade de nativos americanos que jogam Tekken. Perguntou se eles realmente achavam que Julia e Michelle eram inadequadas, se ela estava estereotipada, se aquilo lá ofendia, né, de qualquer forma, esse pessoal aí. E se sim, o que eles poderiam fazer no design desses personagens para deixar eles melhores, caso eles aparecessem no futuro, né. O que alguns designers de personagens estão fazendo é chamando representantes de cada comunidade, de cada etnia, e é para dar opinião lá, falando o que que poderia ser feito, né, no personagem para deixar ele mais adequado. Ou coisa que, por exemplo, Street Fighter 6 fez, né, ele tem representantes de várias etnias, e a Capcom comentou que chamaram pessoas dentro dessas culturas para ajudar a ajustar e fazer o personagem que ficasse bem de acordo, né, para o público geral, mas também que fossem bons representantes para cada grupo. É uma treta tenebrosa, e essa é uma característica que eu sempre adorei dos jogos de luta, que como eles colocam vários personagens jogáveis, também abre espaço para colocar várias culturas, vários povos diferentes. Então isso daí é uma característica que a gente tem desde o Street Fighter 1. Cheguei a fazer um vídeo comentando, né, sobre como eram os jogos de luta antes do Street Fighter 1, do Street Fighter 2, principalmente. E essa questão cultural entrou mais depois do Street Fighter 1, depois do Street Fighter 2 mesmo. Se vocês não viram o vídeo, vou deixar aí no card, se eu lembrar, eu coloco aí no card para vocês assistirem depois. E eu sei que tem gente que reclama, né, que o personagem brasileiro é sempre lutador de capoeira, sempre vestindo alguma roupa de carnaval ou dando choque, não sei porque que eles pensam que brasileiro dá choque, né. Eles têm esses estereótipos. Só que quando eles fazem esses personagens, eles antigamente pensavam muito nessa questão, né. Eu quero que uma pessoa lá da Nova Zelândia olhe esse personagem e já saiba que ele é um brasileiro. Não que o Blanca seja uma boa representação disso, mas eles tentaram, né, tipo, colocar características do personagem para fazer com qualquer pessoa do mundo soubesse que ele era brasileiro. Vamos falar a verdade, né, galera lá da Groenlândia mal sabe onde fica o Brasil. Em questão de design, realmente é difícil fugir do estereótipo, mas ainda deixar o personagem, né, com a sua cultura, com sua etnia, com sua nacionalidade reconhecível para pessoas que não são muito familiarizadas com essa, vamos dizer assim, cultura. E essa visão dos brasileiros também tá mudando, né. O próprio Tekken 7 trouxe aí uma outra personagem brasileira que fugia lá das capoeiras e dos carnaval, essas coisas aí do choque também, que era a Catarina Alves. E no Street Fighter também, a personagem nova que tinha chegado no Street Fighter V, bom, ela dava choque, mas usava uma outra arte marcial que também é muito popular aqui no Brasil. E galera, meio que esquece disso, né, o pessoal lá de fora, que é o Jiu Jitsu, a Laura Matsuda. Aí tá bem legal isso daí, né, em vez do estereótipo do brasileiro monstrango que dá choque, estão mudando para a brasileira gostosona com poucas roupas. Melhorou ou não? Comente aí pra gente e fala o que vocês acharam sobre todo esse tema aí, sobre todas essas polêmicas, sobre design de personagem e também, claro, né, o que você achou da abertura de Tekken 8 e da adição de Edgordo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!